Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar... Falar do processo de colonização e a sua influência nas línguas locais é falar de um sistema repressivo, não é? É um sistema repressivo, pois que na altura a África foi partilhada por essa questão econômica, interesses econômicos. E de certa maneira, quando Portugal toma Angola, implementa uma série de questões ou normas que os angolanos tinham de obedecer. Entre elas foi a proibição do uso das línguas locais em qualquer lugar. Quer dizer, os indivíduos estavam proibidos de falar as suas línguas locais e tinham que se adaptar a levar a uma ideologia europeia, ideologia eurocêntrica. E automaticamente o povo foi se fragmentando, foi se dispersando, de modo a eles poderem governar, poderem saquear, poderem tirar os seus dividendos, aquilo que lhes era de interesse. Na verdade, os povos foram resistentes porque eles continuaram a falar, pois embora muitos morreram por causa disto, não é? Muitos resistiram e acabaram morrendo. Por quê? Por que que eles criaram esse sistema de repressão? Através do decreto de Norton de Matos, eles acharam que nenhum indivíduo, por exemplo, podia ser ensinado as línguas locais, nenhuma escola, ok? Mas por quê? De formas a impedir toda uma série de questões que envolvessem a realidade portuguesa. Então, como é que o povo resiste? Resiste através da permanência de diálogo em grupos restritos, não é? As pessoas foram insistindo. Uns morreram, mas alguns insistiram e levou a que as línguas permanecessem intactas. As línguas hoje, implicitamente, estão vivas. Mas diria que é aquilo que muitos autores dizem. A questão da colonização continua a vigorar em África. Nós passamos o período da colonização, mas afinal de contas, nós ainda continuamos a ser colonizados. Por quê? Através dos ideais que os Estados tomam, ok? Naquilo que era a visão eurocentrista e continuam com os mesmos líderes, ok? Então, vai-se verificar o quê? Que certas localidades, por exemplo, muito mais na área rural, vai-se verificar a presença de grupos ou indivíduos que falam determinadas línguas e não conseguem ser atendidos nos hospitais porque os médicos não falam as tais línguas. Então, tem vezes que você tenta explicar ao médico o que é que sente, mas o médico não vai perceber o que é que sente. E muitas vezes você medica de forma errada o paciente. Então, essas são questões que preocupam. E por outra, na questão do ensino, muitos são os investigadores que dizem, sustentam que a questão das línguas locais, nós pensamos nas nossas línguas locais. Porque temos elas como as primeiras línguas. Automaticamente, o nosso raciocínio é na língua local. E, ao levarmos esse raciocínio à língua portuguesa, existe esforço maior. Logo, é imperioso, é urgente que o Estado crie a política para a valorização destas línguas. Não digo que não tem política. Eu quero dizer o quê? Que a Constituição da República de Angola tem diversos artigos que sustentam o uso das línguas locais. Mas, no entanto, nada se leva em prática. A Constituição narra isso. Se formos ver os decretos do Ministério da Saúde, nada fala a respeito disso. O que quer dizer que, nestes decretos ligados à saúde, relegam automaticamente o uso das línguas nacionais. Já nos decretos ligados à educação, é verificados pontos ou incisos que abordam esses assuntos. Mas, no entanto, não se leva à prática, porque sempre, das Constituições passadas, ou dos decretos passados até os decretos atuais, vai-se verificar que existe um diploma que deve ser exerado para que essas línguas sejam ensinadas. E esses diplomas sempre não são exerados. Então, a ausência deste diploma legal que sustenta o ensino das línguas nacionais, não são exerados. Mas, no entanto, em Angola vive-se, atualmente, uma fase experimental do ensino bilingue em determinadas escolas. Mas, sem ser exerado, sem existir um Estatuto das Línguas Nacionais. Sem a existência do Estatuto das Línguas Nacionais, é impossível falarmos de uma política linguística inclusiva. E é esta a minha preocupação. Nós precisamos ter uma política linguística inclusiva, que inclua os menos favorecidos, que são aqueles que falam as línguas locais. Então, nós não podemos só virar ao centro a elite. É preciso nós olharmos a camada mais baixa, porque a camada mais baixa é o que mais nos preocupa. E essa questão é aplicarmos uma política linguística mesoglótica. Mesoglótica quer dizer o quê? Não queremos desconsiderar a língua portuguesa, não. Nós queremos colocar no mesmo nível, com a língua portuguesa, as línguas nacionais. Quer dizer que devemos co-oficializar as línguas nacionais e implementarmos elas nos diversos sistemas da vida social. Quer nos tribunais, quer nos hospitais, em todo o circuito, nos sistemas bancários. Porque imagina, eu se for a um banco, eu não posso ser atendido. Ou o meu pai se for a um banco e ele fala as línguas locais, ele não é atendido. Porque as pessoas não compreendem. Percebe? Mas ele conhece a língua. Então, esta é uma grande preocupação. Por isso é que eu discuto e tento levar a reflexão para que haja uma política linguística mesoglótica. Que valorize as línguas locais no mesmo nível que a língua portuguesa. Em Angola pouco se fala em movimentos. E porque eu acho que existe uma distração no que concerne as línguas. Por exemplo, atualmente foi aprovado um decreto que altera a onomástica de determinados locais. Essa alteração dos nomes nas determinadas províncias que aqui consideram estados, altera uma série de questões envolventes a elas. Porque um nome tem um significante, tem um significado e tem uma carga sociocultural. Então, um nome tem esses três elementos. Quando você altera o nome para ser grafado em português, automaticamente você tira esses elementos fundamentais. E a nossa preocupação é esta. Se queremos aportuguesar as coisas, troquemos o nome. E não alterar a grafia. Porque estaremos a fazer a mesma coisa. Ok? Então, troquemos o nome das referidas províncias e colocamos em português. E não manter o mesmo nome com uma grafia que não diz nada a língua. Então, estas são algumas preocupações que nós achamos relevantes para que nós possamos manter as nossas línguas, as nossas identidades. Porque a própria língua carrega uma série de identidades. Por exemplo, a questão dos provérbios. Ok? Que na cultura africana, de forma geral e em particular angolana, os provérbios são elementos fundamentais. É através dos provérbios que nós aprendemos uma série de questões ligadas à própria sociedade, ao crescimento, ao desenvolvimento. Para dizer também que o próprio desenvolvimento do país está implícito nas línguas locais, não no português. São poucas vezes que levam esses temas à discussão. Já alguma vez eu ouvi falar sobre essa questão da língua, a importância dessa língua. Mas não passou de um mero debate e nada houve. Não houve grandes reações. Então, nós achamos essencial prosseguir com essas discussões, pois que a língua é o elemento fundamental para o desenvolvimento da sociedade angolana. Cerca de sete grupos étnicos que foram entrando em Angola, saindo do Congo. Por isso é que nós não falamos, até de uma maneira geral, línguas nacionais. Nós dissemos línguas angolanas de origem africana. Por quê? Porque as línguas em si, através da divisão da África, houve uma ruptura de grupos etnolinguísticos. Então, uma parte ficou num determinado país, outra ficou num outro, e assim foram dividindo, o que provocou cisão de grupos étnicos. E essa cisão de grupo fez com que alguma França estivesse em Angola, outra estivesse no Congo, outra na Zâmbia, e por aí adiante. Mais de princípios foram apenas sete grupos que foram albergando Angola e que depois deu a envoltura de linguística angolana. Nós devemos olhar a língua, não só na questão, por exemplo, de grafar, porque as nossas sociedades são sociedades orais. E é aquilo que eu tenho dito, que o processo em si da globalização teve sua grande influência naquilo que são os resultados também hoje. Por exemplo, hoje um jovem dificilmente vai ter com o mais velho e vai ouvir provérbio. E eu vivenciei isso. O meu pai, às vezes, falava comigo em provérbio. E dentro desse provérbio tinha mensagem. E eu conseguia decifrar o que é que ele me quis dizer com isso. Ok? Então, ao passar do tempo, a sociedade acha que estamos num processo de modernização. E é esta modernização que traz determinadas lacunas. Vamos dar mais valor à televisão, vamos dar mais valor à rádio, e por ali adiante. Estes elementos a quem nós damos mais valor acabam silenciando também a importância que tem um mais velho para aquilo que é a passagem de informação, de conselhos, e para podermos enfrentar a vida. E como vocês têm feito para resgatar esses provérbios, por exemplo? Na verdade, muitos são os estudos que estão a ser feitos. Hoje se investiga muito a respeito do provérbio em tempos que defendeu o doutorado Abreu Pache na Universidade de São Paulo, que tratou dessas questões dos provérbios. E muito temos feito para resgatar. Por exemplo, aos povos os mucongos, vamos verificar que eles preservam mais os provérbios do que os outros povos em Angola. Por quê? Eles usam frequentemente até nos... que só chamamos alembamento. Alembamento é um pedido de noivado. Ok? Nos alembamentos, antes de iniciar qualquer palavra, alguém tomar palavra, é necessário o uso do provérbio. É o provérbio que chama o diálogo. O diálogo não parte do vazio. Parte do provérbio, que é a chamada para poder iniciar a conversa. Então, isso é essencial para que as sociedades se desenvolvam e possamos ter um ideal. Ok? Possamos conservar a nossa ideologia. Possamos conservar a nossa identidade. Possamos conservar aquilo que nos é característico. Poderia dizer, que, traduzindo literalmente esta passagem, Kimbundo. Neste caso, Kimbundo. E é a língua que eu leciono aqui. Eu estou a lecionar aqui desde o semestre passado língua Kimbundo. Semestre passado lecionei, este semestre estou a lecionar esta língua Kimbundo. E este, traduzindo literalmente, diria que na boca do mais velho só sai dente podres. Nunca saíram conversas podres. Quer dizer que tudo que o mais velho tem ou passa para nós tem sua relevância. Então, eu, por exemplo, resisto aqui no Brasil através dos provérbios. Eu falo com a minha mãe ao telefone e ela só usa provérbios para mim. E é através desses provérbios que eu consigo me guiar até agora aqui. Então, eu vejo grande relevância para mim a questão dos provérbios. PEDES COMPRAR AL VIENTO TÚ NO PUEDES COMPRAR AL SOL TÚ NO PUEDES COMPRAR LA LUGRA